Um militante, no sentido mais preciso que essa palavra pode ter. Uma pérola rara no mundo. Muito responsável, né? Um companheiro que conseguiu conviver com a ditadura sem ceder à ditadura. Um conveniente para a ditadura. Aquele que quando fala, pouca gente contesta ele, ou quase ninguém contesta ele. Da maior importância. Um cara que nunca se corrompeu. O símbolo do sindicalismo rural de Pernambuco. Eu nasci em Cafundó, em uma casinha de biteira. Minha mãe grávida de mim. Pois não era brincadeira. E na noite que eu nasci, foi nas mãos de uma partida. Música No engenho Cafundó, dentro do canavial, na cidade de Buenos Aires, filho de seu Larislau. Nasceu Clídes Nascimento, líder de um movimento em prol da zona rural. Música 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 Música